Olá amigos do YouTube, gente inscrevam-se no canal, deem aquele likezinho amigo e eu agradeço. Deem uma olhadinha na playlist ventiladores do canal com mais de 1500 vídeos só subventiladores e algum deles pode ser útil para vocês. Tem também a playlist selo do Procel e Metro, alguma coisa assim a playlist, mas tem várias etiquetinhas aí. Então, vídeos de etiquetinhas. Mas esse é um ventilador d'Armo, a gente vai ver o que veio na etiqueta dele. Ó, vamos lá. Gente, novamente perdoem muito, muito barulho na rua. Vamos lá. Olha, a classificação, classificação dele aí. É, boa tudo lá. Ah, ó, tá vendo? Gente, deixa eu ver se eu consigo tirar a câmera, porque, se não, talvez não dê para a gente enxergar direito, né? Vamos ver aqui. Gente, novamente, perdoem muito barulho na rua. Então, aqui a gente tem a... Ó, VF42. Ele me foi vendido como VF42, né? Mas tá escrito 43 aí também, né? Velocidade AA em todas as... Aí, a... Cadê a eficiência dele? Cadê aqui? Eficiência... A R$3,84. É consumo, gente. O consumo é R$3,84. Eficiência... Eu tô tentando falar um pouquinho mais alto por causa da barulheira na rua, gente. Eficiência energética, R$0,0041. Vazão, R$1,41. A... O diâmetro da hélice, 40 centímetros e a grade 49 centímetros. Gente, então é isso, ó. Vamos ver de novo, ó. É VF42. Pelo menos ele me foi vendido como VF42, mas tá escrito VF43 também. Talvez a etiqueta vale para os dois, não sei. Não conheça esse VF43 aí. E... Tudo AA, ó. Tá? Mais eficiente. Consumo de energia, R$3,84. Eficiência energética, R$0,0041. Vazão, R$1,41. A vazão. Diâmetro da hélice, 40. Tá? E o da grade, 49. E a grade... É importante porque muitas pessoas, às vezes, guardam ele e querem saber se dá para guardar. Então é isso. É isso, amigos. Eu espero que o vídeo seja útil. Deem aquele likezinho, amigo, para ajudar o canal. Inscrevam-se no canal. Depois de inscritos, você clica no sininho ao lado do Ventiladores para receber novos vídeos. Compartilhe o vídeo nas redes sociais. Eu agradeço. Dê uma olhadinha na playlist Ventiladores do canal, com mais de 1.500 vídeos só sobre ventiladores e algum deles pode ser útil para vocês. Tem a playlist, eu não lembro se é selo do Procel e Metro, eu não lembro o nome dela, mas tem a playlist que daí tem a etiquetinha dos ventiladores. É isso aí, amigos. Até mais!